Bom, então vamos lá. Aquela lentinha, tá? Agora ele vai tocar a bateria que ele adora. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Eu quero ser um milhão de amigos E ver mais forte e poder cantar Eu quero ser um milhão de amigos Eu quero ser um milhão de amigos E ver mais forte e poder cantar Eu quero ser um milhão de amigos E ver mais forte e poder cantar Eu quero ser um milhão de amigos E ver mais forte e poder cantar Eu quero ser um milhão de amigos